De dois em dois meses nós reunimos a APRB Estadual, ou seja, todos os dirigentes de todas as regionais, os suplentes de Salvador. Isso faz com que a gente faça uma atualização política e crie encaminhamentos que vão dar conta dos desafios da APRB Sindicato e do Movimento Sindical. Então, é muito importante, muito produtiva, vale a pena estar aqui porque nós saímos renovados. Na conjuntura diversa que nós estamos vivenciando, é muito importante que os trabalhadores em educação sentem para discutir, se organizar e se preparar para o enfrentamento. Nós estamos perdendo direitos. A reforma da Previdência é um instrumento que irá ser muito prejudicial na vida dos trabalhadores, principalmente das mulheres trabalhadoras em educação. Precisamos nos organizar porque os ataques do governo têm sido de uma forma devastadora e para que possamos ter força para ir para o embate, precisamos nos unir, fortalecer. Visto que o governo tem retirado recursos, dizendo ser um contingenciamento, mas não é. Na realidade, ele está cortando o investimento nas universidades federais e mais de R$ 1 bilhão na educação básica. Então, os trabalhadores têm que estar unidos, unificados, para resistir e transformar esse país em um país que realmente mantém a democracia e invista em educação, que é o pilar de construção de uma sociedade. Então, sem educação e sem unidade dos trabalhadores, realmente a nossa sociedade irá ficar prejudicada. Nós esperamos que essa reunião resulte no fortalecimento nosso, de nossos dirigentes em todo o interior do Estado e que nós possamos efetivamente combater essas medidas que trazem nitidamente o retrocesso à nossa educação. São várias coisas que vêm acontecendo e a gente está se organizando para poder estar preparado para lutar em defesa dos direitos da categoria. O momento é um momento de união, de juntarmos forças, irmos à base, buscar apoio para que a gente possa se fortalecer, para combater todas as mazelas que esse governo que está aí tem inserido e pretende fazer com a categoria. Então, acreditamos que através da luta, com a união de toda a categoria, nós estaremos mais fortes. E é isso aí, firme na luta.